Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nós lá para mais um voo aí com o MIR-2. Bom, agora eu vou naquela direção ali. Tinha feito um outro vídeo aí. Aqui eu tinha colocado o droninho aqui para o outro lado da cidade. Em direção à cidade, né? Agora eu estou mudando aqui um pouquinho de direção. Baixar aqui um pouco o Gingles. Aqui ele está totalmente aqui em linha reta, aqui de onde eu estou. Subi ele um pouco, que eu estou vendo que ele tem uns pássaros ali. Aqui é uma região muito bonita, pessoal. Para quem acompanha os vídeos aí sabe que eu costumo vir bastante aqui para Borungaba. Já são uns 35 anos que eu venho para cá. Toda essa região que vocês estão vendo aí, isso daí era tudo mato. Tudo roa de terra. De alguns anos para cá que mudou, que enfim, que povoou tanto desse jeito. Mesmo assim, ainda é um local bastante gostoso, muito agradável. Eu gosto muito daqui. Vamos lá, vamos explorar aqui essa outra região. Na verdade eu estou fazendo aqui um voo em linha reta. É muito gostoso. Estou gravando aqui a telemetria para vocês. Eu nem estou gravando aqui pelo cartão de memória. Que aqui é para vocês verem realmente como que é aqui a tela de voo. Aqui a gente está saindo aqui dessa parte aqui do bairro. Ali é a rodovia. Agora que a partir do momento que a gente atravessa já a rodovia. Essa parte aqui eu já não conheço. Eu vou até subir aqui só um pouquinho mais o drone. 45 metros aqui do meu ponto de decolagem. A gente está aqui a 1.300 metros, ou seja, 1 quilômetro e 300. Aqui ele está desviando um pouco para o lado. Então aqui deve ter ali um pouco... Um pouco de vento. Bom, mas eu estou aqui a 1,5 km. Sinal cheio ainda. 1,7 km. Eu acredito, pessoal, que no futuro toda essa área aí ela vai também acabar ela vai também acabar sendo povoada. questão aí de tempo para que isso aconteça. Que assim como aqui há 30, 35 anos atrás não era nada, não tinha nada, só tinha mato mato, árvores aí igual vocês estão vendo aí ó, pode ver que o drone aí ele nem está ele não está tão alto. Agora começou ali o sinal ficar um pouquinho amarelo, subir mais um pouquinho que apesar de eu estar aqui em linha reta, lá na frente tem umas montanhas então acredito que isso está dando uma interferência no sinal. Eu estou aí a 70 metros para vocês verem, né, que ali está bem mais alto do que onde eu estou. Eu vou ter até que ajustar aqui o ponto dele de retorno à altura porque a gente sempre se baseia assim, né, a gente está indo tem que ver o ponto mais alto que tem para quando ele voltar no modo automático ele não ter nenhum obstáculo pela frente. Ele também é 2.500 metros, 2,5 km. Eu vou parar ele aqui só vou ajustar aqui a altitude dele de volta que está a 70 metros, eu vou colocar aqui para 85. A gente vai seguindo, ó, 2,7 km. Essa área que eu estou sobrevoando aí essa daí eu não conheço. E a gente tem que ter bastante bastante cautela nessa região, pessoal, porque ali é o tipo do local que se o drone cai ali, acabou, né, ali você não acha mais. Chegar a 3 km. Eu vou ter que reajustar aqui a altura. até 120 metros a gente pode pode voar. Mais que isso, não. E claro, né, tem que ter sempre o bom senso, pessoal. A gente tem que ter o bom senso de ver aonde a gente está voando. Olha aí, realmente é uma área cheia de árvores, hein. E aí, o que você está achando do voo aí, pessoal? Teria coragem de voar nessa região aí? Deixa nos comentários aí, vai comentando aí. É loucura isso? Um negócio assim tão pequenininho desse a 3,5 km de distância aí. E ali, ó, podem ver que já está a montanha, tem uma outra montanha chegando ali, bem mais alto. O sinal está laranja, logo, logo o drone vai pedir para voltar. Aquele vídeo que eu coloquei anterior a esse, vocês viram que eu cheguei a 4 km com ele, hein. E poderia ter ido um pouquinho mais. Lá, aqui a bateria está fraca, ele pede para voltar. Cancelava mais um pouquinho. Vou tentar aqui também chegar a 4 km. O sinal desse controle, pessoal, ele vai até... Ele promete até 10. Até 10 km de alcance. Claro, isso em situações perfeitas. 3,800... 3,900... 4 km a gente volta. Pronto, 4 km. Vamos virá-lo aqui, ó. Vamos virar. Olha só, pessoal, que lugar maravilhoso, hein. Comenta aí se o lugar é bonito ou não é. Se não é gostoso demais isso daqui ou não é. Vamos lá, vamos voltar. Agora ele vai retornar à base. É lindo demais, né, pessoal? Olha, assim, é realmente muito, muito... Muito gostoso voar com esses drones. E a gente sempre fica muito, muito tenso, né, com esses voos. Porque por mais que a gente confie na máquina, sempre dá uma... Uma certa tensão nervosa. E hoje tá um dia bom. Hoje, na verdade, tá um dia perfeito, né. O sol não tá ventando. Então daria até pra arriscar um pouquinho mais aí. Eu tô... Eu comprei uma bateria chinesa, esperando... Esperando chegar. Que ela promete aí um tempo de voo bem maior. Aí, quando chegar essa bateria chinesa, eu pretendo voltar aqui nesse mesmo local. Pra poder tentar... Fazer mais aí. Sei lá, talvez um 7km, por aí, né. O rádio... Chega até 10km, em condições perfeitas. Claro, dá uma oscilada a outra ali, ó. Mas isso é normal. Ele tá voltando ali a 37km por hora, 38km. Eu tô no modo normal dele, que é uma velocidade mediana. Tem a velocidade mais baixa e a velocidade mais alta. Se eu coloco na velocidade mais alta, acaba por consumir muita bateria. E aí você consegue, consequentemente, você... Você vai voar menos. A gente tem ali 12 minutos. Eu olho aqui no meu gravador aqui de voz, ó. O gravador de voz tá com 10 minutos. Então a gente tem 12. Então dá tempo de chegar. Ainda sobrar 2 minutos aqui, teoricamente. Mas como eu falei, aqui eu fico... Relativamente tranquilo, porque é uma área que eu conheço. Olha que lugar bonito, hein, pessoal. É muito gostoso aqui. Essa região aqui é maravilhosa. É uma região realmente espetacular. 2,5km, 50% de bateria. E eu acredito que vai chegar com uma sobra também. Uma sobra aí de uns... Como tá sem vento hoje, capaz de vir com uma sobrinha aí ainda de uns 5 minutos, por aí. Aqui a gente sempre de olho. E a gente sempre de olho em aeronaves e de olho nos pássaros. Aí o que eu faço, né, pessoal? Eu costumo também sempre olhar no flight radar, que é de avião, pra ver qual que é a altitude que esses aviões eles passam. Pra poder ficar sempre abaixo deles. Claro, eles ninguém... Nenhum avião vai passar lambendo a montanha. Por isso que eu... A gente tem que ter muito bom senso. Então assim, não é pra ficar tão alto, mas também não vai ficar tão baixo. É por isso que na hora que eu tava chegando ali perto da montanha, eu dei uma... Uma reduzida nele. Quer dizer, eu dei uma... Subi um pouquinho. Agora quando a gente vai mais próximo, aí eu já dou uma abaixada na altitude dele. Na altura, na verdade, né. O drone, a gente fala em altura, não em altitude. Olha lá, vem vindo ele. Um quilômetro e meio, 40% de bateria. Sem dúvida alguma daria pra ter ido bem mais longe, pessoal. E aí, mas será que você teria coragem de ir mais longe ainda? O que você acha? Coloca a sua opinião aí. Vamos trocar uma ideia aí. Eu até teria coragem aqui. Aqui onde eu tô também, o sol tá batendo bem na minha cara aqui, por mais que eu tente ficar numa sombrinha aqui, o sol tá forte. É cedo, é o quê? Nove horas da manhã. E o sol tá forte. Esses voos a gente tem que sempre procurar fazer, pessoal. É... O mais cedo possível. Porque as condições climáticas estão melhores. Ó, aqui já tem o lago. Aqui a gente já tá dentro aqui do... Do bairro. Então aqui eu já tô num local que eu conheço. Deixa eu até baixar aqui, ó. Esse lago que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Nossa, gente. Eu pesquei muito nesse lago aí. Muito, 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 muito. E vou até cancelar aqui o... O retorno automático. Porque aqui eu já sei perfeitamente onde eu tô. Eu tô com bateria aqui de sobra. Então esse lago, pessoal, nossa, eu pesquei demais aqui. Demais. Muito, muito, muito mesmo. Eu e meu primo, a gente se enfiava no meio dessa mata aí, pra gente poder ir pescar lá do outro lado. A gente pescava muita tilápia. Lambari também tinha. Nossa, lambari é uma delícia. E essa rua aí que vocês estão vendo, essa rua, pessoal, ela era toda de terra. E era uma subida, assim, enorme. Então, nossa, era um desafio danado, né? A gente ia pescar, depois amassava barro aí nessa... Nessa... Nessa subida. Ó, aqui já tá mais ou menos perto. Aqui da onde eu tô. Tinha a bateria de sobra, pessoal. Deveria ter ido um pouco mais longe. No vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês, que eu fui a 4km também, foi lá no fundão, ó. Lá no fundão. Eu fui até lá e voltei. Olha só que delícia de lugar, hein? Ah, é muito gostoso, hein? Eu confesso pra vocês, assim, que eu... Eu sou muito suspeito pra falar, né? Muito suspeito. Venho aqui há 35 anos, então... Aqui, ó, eu tô vendo o drone, né? Ele tá longe, um pouquinho longe de mim. Mas eu tô controlando ele só pelo... pela tela. Aqui, ó... Pessoal, aquela estrada de terra que eu falei pra vocês. que eu tenho vontade aqui de andar de moto. Eu tenho uma vontade danada de andar de moto aqui, ó. Mas... Não sei se... Como que as condições dessa estrada, hein? Talvez eu levante o drone aí e tente dar uma... uma olhada aí. Como que é essa estrada? Tô ainda com 20% de bateria. Mas eu vou voltar porque não é... não é muito bom você deixar a bateria do drone ficar muito, muito baixa. Ainda mais que eu... por esses dias eu não vou voar de novo. Ó, tem passarinho aqui. Eu vou voltar ele aqui, senão eles vão... vão acabar derrubando meu drone aqui. Ó lá, tá vendo? Quando tem os pássaros tem que subir. Tem que subir e ficar mais alto do que eles. Porque senão eles acham ruim. E tem o certo, né? A gente tá invadindo aqui o espaço deles. Então deixa eu me localizar aqui onde eu tô. A moto ali, tá vendo? A moto tá ali. Eu não tô nem olhando pro alto, tá? Não tô olhando pro alto porque eu falei pra vocês. Eu conheço a... a região. Se eu não conhecesse... Isso é muito importante pra quem vai voar com drone conhecer a região. Isso traz muita... Traz muita segurança aí. Ele tá bem em cima de mim. Vamos lá, vamos descer ele. Vamos ficar de olho nos fios aqui de alta tensão. Ó, aqui a bateria já tá fraca. A gente tá mandando retornar. Ok, eu tô retornando. Fique tranquilo. Ó lá os passarinhos. Quase, hein? Eita! Ó lá. Você vai pegar na câmera aí. Eles estão tentando a todo custo pegar o drone. Estão vendo aí? Não sei se dá pra ver que agora eu tô dando pro drone que agora eu tô fugindo deles. Pronto. Consegui fugir dos pássaros. Estamos aí, ó. Pronto. Agora que eu vi o Google tava virado pra baixo. Então eu não sei se vocês conseguiram ver eu fugindo dos passarinhos aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço pra vocês e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.